Ah, que eu não morra sem provar, ao menos, sequer por um instante, nesta vida, amor igual ao meu. Oh, Senhor Deus, que eu, sobre a terra, encontre um anjo, uma mulher, uma obra Tua, que sinta o meu sentir. Uma alma que me entenda, irmã da minha, Que escute o meu silêncio, que me siga dos ares da amplidão, Que em laço estreito, unidas, juntas, presas, deixando a terra e o lodo, Aos céus remontem, nuistas e de amor, de amor. Amém. 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 Amém.